Essa se chama Zona de Conforto, leva pra todo mundo que aplica e solta, não faz nada, amor! Se ajudou a progredir, seguimento ficou e aí tá você, pedindo por algo que nunca vai acontecer. Querendo que caia do céu a solução dos seus problemas, focar pelos seus atos foi a única opção. Pra que questionar, se a trilha que seguiu só se afastou do que era bom, é muito triste o fim, perdido e só vou ver. Sem nada pra fazer, mas sempre ocupado, seu tempo é curto pra viver. É tudo muito complicado, mas não há nada a fazer. Sem nada pra fazer, mas sempre ocupado, seu tempo é curto pra viver. É tudo muito complicado, mas não há nada a fazer. É tudo muito complicado, mas não há nada a fazer. Valeu! 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 Amém.